A Unirb, Faculdade Regional da Bahia, mantém uma estrutura acadêmica das mais importantes do país, proporcionando aos seus alunos o máximo de envolvimento entre a teoria e a prática. Nós do Betanoia acompanhamos o dia a dia da Unirb. Genuinamente baiana, são dez anos de verdade, referência no seu ensino. É a minha faculdade, é assim. Muito crescimento ainda, acho que a gente está formando alunos que já estão inseridos no mercado de trabalho. O curso tem uma credibilidade muito grande na sociedade. É um curso que busca envolver os alunos desde o início do curso, com a iniciação científica, com a prática profissional. Os alunos da Unirb têm esse diferencial. Então, assim, eu acho que a tendência é o curso crescer e ter credibilidade e ser reconhecido cada vez mais. Eu nasci para brilhar, cuidar, proteger, plantar, construir e ensinar. Eu sou meus sonhos construídos. Eu sou teus sonhos pretendidos. O nosso posicionamento aqui, a nível de localização, é um dos mais privilegiados de Salvador. Além do ambiente que é em patamares, você tem uma área privilegiada do ponto de vista de circulação. Você tem acesso à paralela por três vetores. Tem o acesso pela Pindeguiar, o acesso pela nova avenida Tamborujica, em área de construção. E também pela Orlando Gomes. Além disso, você tem o acesso pela Orla também, por essas duas vias. Então, você está em uma área que dificilmente tem problema com o fluxo, com o trânsito. Além disso, é uma região em que a classe média, de um modo geral, está se abrigando para morar. Porque isso é uma área com bastante área verde, uma área com bastante conforto dos prédios construídos, a qualidade dos espaços. E aqui, nós pretendemos fazer com que essa população do entorno, e aqueles que desejam estar vivendo na Unirb, estudando na Unirb, convivendo com a Unirb, tenham um espaço adequado à qualidade das pessoas que estão no nosso entorno. A Unirb mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares, nas cidades de Alagoinhas e Feiras de Santana, e na capital de Sergipe, Aracaju. A Unirb mantém campos.